Se junta tudo. Um, dois, dois. Acabou? Acabou. Vai? Boa. Aqui eu vou. Essa aqui é minha. Aí é dela. Acabou? Não. Eu deixei até eu. Vou lá. Boa, vem. Tá, o bobo tá vendo. Senta. Senta, o bobo vai sentar. Senta. Senta. Tá, o bobo sentou. Pronto. Pronto. Pronto, o bobo sentou. Agora deita aí pra fazer o carrinho. Tá, o bobo pegou. Deita aí. Obrigado. Deita aí pra passar o carrinho. Agora é só começar a fazer uma pista. E aí do bobo, né? Mais... Eu tô jogando. Eu tô jogando. Obrigado.